Há cerca de três anos e alguns meses, eu e o Nuno, que somos moradores aqui no bairro, decidimos que havia necessidade de fazermos alguma coisa diferente, alguma coisa que projetasse este bairro, que lhe desse uma vida nova. E começámos por criar um movimento informal, que se chamava Movimento Renovar a Moraria, que depois, há alguns poucos dias, acabou por ser formalizada em associação. Juntámos um grupo de moradores, um grupo de amigos nossos, que não eram moradores aqui, mas que tinham algum sentimento especial pela moraria, e pusemos mãos à obra. Começámos a dinamizar algumas atividades, nomeadamente na rua, porque não tínhamos espaço próprio. E, assim, de uma forma quase, não sei bem como é que ocorreu, mas houve um boom de interesse de várias entidades, de várias pessoas, de vários pesquisadores, que aderiram muito rapidamente ao projeto. Nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, a quem nós estávamos a preparar uma petição, exigindo, de facto, uma intervenção no bairro. E a Câmara demonstrou-se muito disponível para participar também neste projeto de reabilitação geral, que não é uma reabilitação apenas urbanística, não é? Mas uma reabilitação global, que fosse reabilitar-se socialmente, culturalmente, enfim, dar uma vida a um bairro que estava esquecido. E começaram a desencadear-se parcerias com várias entidades, públicas, privadas, e, em pouco tempo, houve uma grande dinâmica de atividades. Atraímos outras associações que também começaram a ter vontade de fazer coisas aqui. E a associação fez três anos agora, em março passado. Já conseguimos ter agora este espaço, a que chamámos Edifício Manifesto, porque é um projeto também de parceria com a Associação Artéria, que é uma associação de arquitetura virada para o âmbito da reabilitação urbana, e em que procurámos que o conceito da reabilitação arquitetónica fosse um conceito mais alargado, unindo a reabilitação urbana com a reabilitação social e cultural. E é isso que pretendemos que seja aqui este edifício. que acabou por, depois do edifício manifesto, passar a chamar-se a Casa Comunitária, porque aquilo que nós queremos, precisamente, é que este espaço seja uma casa de todos, e onde todos possam usufruir dos serviços que nós queremos prestar, mas em que as pessoas também possam chegar e apresentar os seus próprios projetos e dinamizá-los aqui. Isto, em três anos, o projeto está já muito bem encaminhado, e brevemente, ainda em agosto, vamos começar já com as obras de reabilitação, e até ao final do ano vamos começar já com atividades regulares, quer aqui, quer também no espaço público, porque uma das atividades que nós queremos desenvolver permanentemente, independentemente deste espaço, é a utilização do espaço público. O espaço público tem de ter também uma função social, e tem de obrigar as pessoas a participar, e de chamar as pessoas a participar. Eu acho que a grande riqueza da Mouraria é exatamente esta multiculturalidade. São cerca de 52 etnias diferentes, considerando a nossa também uma das etnias presentes no bairro, e, de facto, esta riqueza faz com que este bairro seja um bairro diversificado, tanto nas suas cores como nos seus sabores, nos seus sentimentos, nas suas vivências, e, de facto, acho que o futuro, não só deste bairro, mas também do mundo inteiro, é realmente a grande celebração, que é o vivermos todos em conjunto, e o podermos constituir e fazer uma sociedade um pouco diferente, mais homogénea, e cada vez mais virada para a defesa dos direitos humanos. Portanto, aquilo que se trata, quando nós fizemos esta associação, na base, é a defesa dos direitos humanos mais elementares. Portanto, a defesa de as pessoas terem umas ruas em condições onde não caiam, onde possam circular sem ter qualquer tipo de problema, é a defesa de ter um parque infantil em condições para as suas crianças que não temos, é a defesa de termos condições para os nossos idosos, em termos de apoio social, condições para as nossas crianças também em termos de apoio social, e também um espaço urbanístico recuperado, revitalizado e, acima de tudo, vivo. Por exemplo, é impressionante que num bairro que é, ao fim e ao cabo, o fulcro e o centro agende-se do fado em Lisboa, e que, no entanto, não tem uma casa de fado, mas canta-se o fado aqui neste bairro. Nós queremos que este bairro revitalize-se em todos os aspectos, e que as pessoas comecem a perceber que este é um bairro seguro, que é um bairro agradável, que é talvez o bairro mais agradável da cidade de Lisboa, mas que foi sempre sendo esquecido ao longo de séculos, e por isso temos trabalhado, e tivemos também a sorte, não só de nos conhecermos e de partilharmos esta vontade, mas também de encontrarmos uma série de pessoas que têm uma grande vontade de mudar a face deste bairro, mantendo as tradições, mantendo as vivências, e mantendo realmente esta multiculturalidade no seu todo. E eu penso que essa fusão de culturas será inevitável, até porque basta nós olharmos à nossa volta, e não é preciso olhar para muito longe, temos aqui esta creche, onde temos meninos de várias proveniências, de vários países. Portanto, se calhar agora é mais difícil vermos já uma interação de uma partilha efetiva de culturas entre as gerações mais velhas, mas estas crianças, quando crescerem mais um pouco, inevitavelmente vão ter uma outra curiosidade em conhecer melhor todas as outras culturas, e isso vai fazer com que, de facto, este bairro seja, eu diria, quase mágico, porque nós vamos conseguir ter uma riqueza única de conhecimento do outro, da cultura do outro, como se calhar em Portugal não haverá. Conseguimos reunir tantas cabeças diferentes, tantos modos de estar e de pensar diferentes, que quando estes meninos começarem a ter vontade, e a poder, e a ter até intervenção na vida ativa das sociedades, o modo de ver, de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas, será outro, e acreditamos que seja melhor, porque conhecendo, conhecendo o outro, nós, obviamente, vivemos melhor, e vivemos com mais paz e com mais felicidade. É assim, por exemplo, este ano, pela primeira vez, tivemos aqui a celebração do Dia da Língua, que foi organizada pela comunidade do Bangladesh, a Inês não pôde estar presente, mas eu acompanhei esta celebração, e para grande surpresa minha, que foi uma manifestação de uma cultura completamente diferente, esta vinda das pessoas, esta comunidade do Bangladesh, esteve presente ali no Martimunis, e inclusive tivemos o prazer, tivemos o grande prazer, de ver um grupo de músicos do Bangladesh, que vivem aqui no bairro, e que fizeram uma apresentação, e que, inclusive, nessa mesma noite, fizeram uma nova apresentação, para quem quisesse, no Grupo Desportivo da Moradia, e de facto, há algo que está realmente, talvez um pouco, escondido, mas que quando sai cá para fora, é de uma rara beleza, e acredito que as outras comunidades também, as comunidades da Índia, as comunidades chinesas, têm uma grande riqueza, e se calhar têm músicos e artistas diversos, que vivem aqui, mas que nós ainda estamos, a pouco e pouco, a descobrir essas vivências, e penso que essa multiculturalidade, com o tempo, há de surgir naturalmente, e há de se expor naturalmente, aos olhos dos próprios autóctones, dos próprios portugueses, não é? Também tem a ver com os fenómenos normais da imigração, que é, inicialmente, as pessoas, quando imigram, vão muito concentrados, num modo de ganhar a vida, não é? Vêm trabalhar, 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 e esquecem um pouco, as vidas pessoais, e as partes artísticas, e isso, pouco a pouco, acaba por começar a brotar, quando as pessoas estão mais integradas, quando já se sentem parte do território, esse tipo de manifestações aparece, e começarmos a ver estes grupos culturais, musicais, ou de dança, ou de cinema, a surgirem, significa que, pouco a pouco, as comunidades estão a integrar-se, e já têm disponibilidade para fazer alguma coisa mais, para além do seu ganha-pão, do seu dia-a-dia. Portanto, são fenómenos lentos, obviamente, mas que, pouco a pouco, vão começar a surgir, e a tendência é cada vez mais isso acontecer, porque, de geração em geração, vai passar a haver uma integração mais sólida, os meninos estão na escola, já se sentem como parte da família, digamos, e vão começar a produzir as suas artes, as suas manifestações mais próprias das suas culturas. aliás, nós temos apercebido aqui, por exemplo, ainda há dias houve aqui o encerramento do Anleti, chamemos-lhe assim, aqui destes meninos desta creche, e, de repente, houve aqui uma festa à tarde, e tínhamos aqui pais oriundos de todas as nacionalidades possíveis, todos misturados, os seus filhotes todos a brincarem em comunidade, e essa é a grande riqueza deste bairro, as pessoas começarem, a pouco e pouco, a perceber que o outro é igual a eles próprios, portanto, não há o outro e nós, não, somos todos iguais, é um chavão, mas é verdade, e estamos todos aqui no mesmo bairro, e vivemos todos aqui, e, portanto, temos que começar a perceber que temos que viver todos juntos e que não pode haver divisões. Que temos mais do que isso, que é bom, e que todos temos a ganhar com isso, que temos de deixar de ser, temos de deixar de ver esta partilha de espaços como algo que nos é imposto, ah, sim, somos obrigados a levar com eles, isso tem de passar a ser algo que as pessoas vejam como positivo, e tem de se conquistar, pouco a pouco, essa mentalidade, esse fechamento ao outro, pouco a pouco, acaba por esvair-se, porque vamos perceber o quanto todos temos a ganhar em conhecer as diferenças. E de que modo é que vocês, então, inscrevem-se neste panorama? O que é que estão, o que é que planeiam fazer daqui para o futuro? Nós, aqui no, depois no espaço, temos um projeto que será um projeto artístico e educativo que pretende precisamente dar a conhecer e pôr em contato todos os moradores do bairro, moradores e não só, é um espaço aberto, toda a gente queira participar, mas é importante, do nosso ponto de vista, que haja espaço para que toda a gente possa vir aqui quer apresentar projetos, quer participar neles. E nesses projetos podemos ter desde cursos de línguas, das várias línguas que nós temos aqui, como já estamos a ter de mandarim, e procuramos, estamos a procurar estender o mais possível a outras línguas, desde danças, através das artes, fundamentalmente, que é a forma mais imediata e mais cativante de trazermos as pessoas a querer aprender quer como é que se dança na Índia, como é que se canta na China, enfim, e o contrário também, que eles, que os indianos ou os chineses venham aqui e saber como é que se dança em Portugal, porque às vezes também há essa tendência de nós queremos trazer o que há de fora e esquecermos de mostrar o que é nosso. e o que importa é, não é mais importante esta ou aquela cultura, todas são importantes e todos precisamos de aprenderes, enriquece-nos a todos aprenderes um pouco de cada cultura. Através das artes, fundamentalmente, essa será a nossa linha de atenção.